Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Portanto, quero fazer um convite todo especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, curta, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas também através deste precioso ensino da Palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da classe de adultos, que vai tratar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Na lição passada, nós estudamos sobre o mundo de Paulo, entendemos sobre o seu nascimento e qual era o mundo que Paulo estava inserido, o que ele precisou fazer para aprender mais sobre a cultura da sua época. Nesta ocasião, nós estudaremos sobre Saulo, que é Paulo antes da sua convenção. O Saulo, que era perseguidor dos cristãos. Nós nos aprofundaremos melhor nesta lição a respeito de quem é este homem antes de se encontrar com Jesus Cristo. O textuário desta lição está em Atos capítulo 9, versículo 1, que vai dizer E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática desta lição diz o seguinte A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A verdade prática está relacionada ao textuário. Por quê? Porque este momento em que Paulo se dirige ao sumo sacerdote, respirando ainda ameaças de morte, ele está iniciando, neste momento, iniciando uma grande perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. Através do sumo sacerdote, que é a autoridade da época, ele pega carta para que ele pudesse ir, então, até a Macedônia e prender todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. Todos aqueles que pregavam o nome deste homem como este homem sendo um filho de Deus. Iniciou, já nesta época, a verdade prática nos diz que já iniciou, nesta época, o início de uma grande perseguição por parte deste homem que respirava ameaças de morte, queria prender os cristãos, queria colocar os cristãos, humilhar os cristãos, queria colocar os cristãos em uma situação de opressão, de tortura, até ao ponto de eles negarem a Jesus. E se não negarem este Jesus como sendo o Cristo, como sendo o Filho de Deus, eles, então, seriam mortos, início de uma grande perseguição, já nos tempos do apóstolo Paulo. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, 22, versículo 4 e versículo 5, 26, capítulo 26, do versículo 9 até o versículo 11. Eu vou ler aqui para os irmãos, vou ler aqui para nós entendermos melhor o contexto desta lição. Diz o seguinte, Atos 8 e 1. E também Saulo consentiu na morte dele, quem? Estevam. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e também da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, todos os cristãos, a qual já tinha se convertido a Jesus Cristo, a nossa leitura bíblica em classe, logo no versículo 1 de Atos capítulo 8. Eu não vou ler o restante da nossa leitura para nós ganharmos tempo, mas aqui nós damos para perceber que já naquele dia, iniciou-se uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Estevam, que foi o primeiro mártir da igreja de Cristo, o diácono Estevam, um homem usado por Deus, um homem de sabedoria, um homem que tinha uma experiência com o Senhor, ele foi usado por Deus para anunciar com a autoridade. Já neste tempo, que Jesus era o único caminho, ele era a verdade e ele era a vida. Porém, os judeus que estavam naquele local, não acreditavam, não queriam que este nome fosse pregado, porque eles acreditavam que Jesus foi um blasfemo. Por quê? Porque foi morto na cruz. E a cruz, para os judeus, era escândalo. Era escândalo. Porém, o apóstolo Paulo também conhecia muito bem a lei de Levítico e todos os seus mandamentos. E ele também acreditava como aquele povo acreditava. Então, Estevam anunciando com a autoridade que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que era o Cristo ressurreto, que era o Cristo, o Salvador, a qual os judeus esperavam, que era o Cristo que salvaria a nação dos judeus e todo o povo, conforme os judeus esperavam. Ele também não acredita nessa história. E Estevam é morto a pedras, apedrejado na frente do apóstolo Paulo. E Saulo, então, que não acreditava, ele recebe as vestes de Estevam. E ele, então, começa, naquele encontro com Estevam, iniciar, dar início a uma grande perseguição. Por quê? Porque ele viu em Estevam uma grande autoridade. Ele viu em Estevam algo que ele colocou no seu coração, que ele disse, não, eu tenho que parar esses homens, eu tenho que parar esses cristãos, porque senão as coisas vão andar de mal a pior. O primeiro subtópico, o primeiro objetivo específico dessa lição está alencar as características persecutórias de Saulo. Dois, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E, por fim, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte, a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Atos. Ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e, assim, tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. Paulo era um homem conhecedor de toda a lei. Todos os 613 preceitos e mandamentos da lei judaica. Haja vista que ele era um fariseu. Um fariseu zeloso. Um fariseu que conhecia todas as 613 preceitos. Ele conhecia a Torá, conhecia os mandamentos que foram escritos por Moisés nos 5 primeiros livros da Bíblia e ele queria fazer com que isso pudesse ser cumprido porque ele acreditava que era o correto. E, por isto, ele vai até o sumo sacerdote e pega a carta, a carta branca, dando o quê? A autorização a ele a fazer o que fosse preciso para barrar este caminho que estava surgindo na sua época. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer Saulo de Taço, o perseguidor implacável. Subtópico primeiro, Saulo se descreve como blasfêmio e perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento usando grande violência contra as pessoas simples homens e mulheres sem qualquer compaixão. Veja só, meus queridos irmãos, aonde chega o ser humano, a maldade do ser humano quando ele endurece o seu coração, quando ele não quer ver as suas transgressões, quando ele não reconhece os seus erros. Em provérbio vai dizer que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões ele não prosperará. Ou seja, se você for direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo com certeza fará com que você entenda através da palavra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porém, Paulo, ele era um perseguidor ferrenho e também dizia que era blasfêmio. Ele mesmo falou sobre isso, que ele era um perseguidor ferrenho e blasfêmico, conforme 2 Timóteo 1,13. Ele assume esta postura após a sua convenção, mas antes da sua convenção ele não enxerga isto. Ele acreditava que ele estava fazendo o certo, o correto. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, porque ele não tinha uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Continuando aqui a nossa lição, meus irmãos, no segundo parágrafo, segundo subtópico, vai dizer o seguinte, as ameaças de Saulo de Tasso. A expressão respirando ameaças de morte, conforme Atos 9,1, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem, que ameaça sua presa. No texto de Atos 9,21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém, se seguisse a doutrina de Cristo. Essa expressão ameaças de morte, quer dizer que ele estava disposto até matar em nome de Deus. Olha só, aonde vai o pensamento e a consciência do ser humano, se ele não estiver sendo direcionado pela palavra de Deus, que é a verdade. Em João 17,17, Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal com os discípulos, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em Salmos 119,15, vai dizer que a palavra de Deus ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a que nos direciona, é a que nos dá um norte, é a que nos faz entender a vontade do Senhor. E quando Saulo de Tarso, ainda respirando, ameaças de morte, ele chega e encontra qualquer que se diz cristãos e que seguem a Cristo, que seguem a Jesus Cristo como filho de Deus, ele então prendia, ele torturava, ele ameaçava, ele perseguia, ele era um perseguidor implacável para que este caminho, este nome pudesse ser barrado, pudesse ser preso, pudesse ser parado em meio à sociedade em que ele estava vivendo. Subtópico 3 vai dizer, por que Saulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo construtivo pela Torá. O que era a Torá, meus irmãos? A Torá simplesmente é os cinco primeiros livros da Bíblia, os cinco primeiros livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Esses cinco primeiros livros da Bíblia eram compostos, é composto, é também conhecido pelos judeus como Torá, ou Instrução. Este livro, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele conhecia, e ele estudou, aos pés do Rabino Gamaliel, aos pés do mestre Gamaliel, onde ele aprendeu tudo sobre este livro. Haja vista que todo judeu, aos 12 anos de idade, ele já é ensinado pelos pais a conhecer também a Torá, a obedecer a Torá. Haja vista que o apóstolo Paulo, o seu pai era fariseu, e com certeza ajudou ele a crescer em entendimento e em conhecimento deste livro. Continuando aqui, e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo? E o suposto fato de que Jesus, um religioso, fosse um blasfemo? Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido, pelos profetas, do Antigo Testamento, era escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, ou seja, a cruz, de acordo com a lei, estava sob maldição divina, é o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Os judeus acreditavam que todo aquele que era pendurado na cruz estava sob a própria maldição de Deus. Deus era maldito diante do Senhor, porque eles acreditavam assim, eles aprenderam assim. Porém, nós sabemos que Cristo levou a maldição dos nossos pecados, Ele se fez maldito por nós, conforme Calatas, capítulo 13, versículo 13. Hoje, nós entendemos que a cruz foi a nossa libertação do pecado. A cruz, hoje, feita, a morte de Jesus na cruz, hoje, no Calvário, é a nossa, é a causa de nós estarmos aqui pela misericórdia do Senhor. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos libertou da condenação do pecado, da condenação da lei. Hoje, nós somos libertos por este ato tão grandioso, aonde o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, Ele se encarrega de carregar os nossos pecados e morrer na cruz pelos nossos pecados. e agora, um justo, um justo que não teve pecado, assumiu o pecador por cada um de nós e morre na cruz do Calvário, sendo, então, ali, um cordeiro vivo de Deus, representando um cordeiro vivo de Deus e, através agora da sua morte na cruz, nós somos libertos. Mas os judeus não entendiam isso e eles acreditavam que quem morria na cruz era maldito. até porque eles só estudavam a Torá, só estudavam os cinco primeiros livros da Bíblia. Eles não tinham, melhor dizendo, um entendimento completo, né? O canão bíblico não estava fechado como nós temos hoje esta palavra que nos transforma e que nos ensina as verdades de Deus. Continuando aqui a nossa lição, o segundo ponto da nossa lição vai tratar o seguinte, a perseguição contra a Igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças de morte, é o que nós vimos aqui no nosso textuário, essa expressão ameaça de morte, querendo a morte de todos aqueles que seguiam a Cristo, só que o apóstolo Paulo não entendia, o apóstolo Saulo, melhor dizendo, ele não entendia que a Igreja a qual ele mesmo escrevendo a carta aos Efésios teve esta revelação diretamente com o Senhor, entende que a Igreja ela é o corpo de Cristo, a Cristo é a cabeça da Igreja e a Igreja é o corpo de Cristo, ao ponto dele entender isto anos mais tarde, mais tarde após a sua convenção, após a sua convenção, ele perseguia a Igreja de Cristo sem entender que nós somos membros do corpo de Cristo e isto após este entendimento séculos atrás lhe trouxe uma grande um grande um grande podemos dizer assim um grande entendimento sobre o quão grande ele estava errado no passado continuando aqui vai dizer contra os seguidores de Cristo sua intenção era acabar de vez com a Igreja ao atacá-la Saulo atingiu pessoas que representavam a Cristo diretamente a Cristo dentre as quais havia um homem argudo defensor do nome de Jesus cheio do Espírito Santo que nós vamos falar no próximo subtópico que foi Estevão o diácono o primeiro diácono o primeiro mártire da Igreja cristã do primeiro século onde ele viu o próprio Jesus Cristo no momento da sua morte no momento do seu apedrejamento ele olha para o céu e vê Cristo em pé à sua espera isto trouxe para Paulo um grande incômodo no seu interior ele não entendeu aquilo que estava acontecendo e a partir deste momento é que ele inicia ferozmente assim como o leão busca sua presa assim como a onça um animal busca sua presa feroz ele busca então buscar trazer aqueles que professam o nome de Jesus para as prisões para as cadeias da sua época subtópico 2 do segundo ponto diz Saulo de Taço e Estevão se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido a sua cultura judaica grego-romana e autoridade na Torá Estevão era um erudito do judaísmo como uma grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus conforme Atos 6 9 10 e Atos 7 2 e 53 o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica Estevão ele sendo um verdadeiro estudioso da lei e da Torá assim como apóstolo Paulo como Saulo Estevão também tinha uma grande capacidade de confrontar as ideias contrárias aquilo que ele estava acreditando naquele momento por quê? porque Estevão já tinha testemunhado os milagres através da vida dos discípulos dos apóstolos Estevão já estava sabendo da história de Jesus como Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia Estevão já tinha passado por uma experiência com Jesus Cristo de Nazaré Estevão já conhecia a palavra e o complemento desta palavra através do Filho de Deus do próprio Jesus Cristo e ele então começou a confrontar as ideias de Paulo ele começou a ir contra as ideias do apóstolo Paulo e de todos daquele povo que estava a sua volta por isto é que veio a morte tão repentina para ele claro por permissão de Deus para que Deus pudesse marcar na história o primeiro mártire que iria morrer pelo seu nome e nós sabemos que o sangue dos mártires aqueles que morrem por amor a Cristo aqueles que morrem por amor ao Jesus Cristo é o testemunho fiel é o testemunho verdadeiro e através muitas das vezes das mortes que acontecem no meio de nós cristãos por causa do amor a Jesus Cristo é que outras pessoas muitas das vezes são convertidas porque elas são confrontadas internamente por dentro e elas não conseguem compreender o porquê que este povo está morrendo por amor a este homem por amor a este homem que eles dizem que é o filho de Deus e isto confronta o interior o seu interior e possivelmente meus queridos irmãos ideia minha aqui do irmão Márcio discípulo do Senhor também eu entendo que isto confrontou o coração do apóstolo Paulo confrontou o coração daquele perseguidor que ainda era Saulo e ele então para se defender para se proteger e para não aceitar as verdades de Deus ele começou a tentar barrar a igreja de Cristo mas infelizmente ou felizmente melhor dizendo ele teve um encontro com Jesus e aconteceu o grande milagre que foi a sua conversão subtópico 3 uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual a igreja atual continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona nossos irmãos que servem a Deus em países que o evangelho proporciona perdão meus irmãos nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade a mensagem de Cristo oremos pela igreja perseguida é uma realidade não somente fora do Brasil mas aqui no Brasil também sorrateiramente há sistemas que tentam barrar a igreja que é contra a família como por exemplo a ideologia de gênero que querem destruir que querem destruir a família através das nossas crianças que pregam que não existe mais macho e nem fêmea que a criança nasce neutra e que querem ensinar a elas a decidir o que elas querem ser no futuro esta é uma ideologia satânica que tenta ingressar dentro das nossas famílias dentro das escolas para poder destruir fora isto também tem leis que tentam ir ao contrário das sagradas escrituras tentam ir em contrapartida aquilo que as escrituras nos falam sorrateiramente nós estamos sofrendo um pouco mas não como em países vizinhos ou em países fora do Brasil que a perseguição é mais ferrenha é mais dura pessoas ainda estão morrendo pelo amor ao evangelho como por exemplo a Coreia do Norte está no rinque está no pico está no auge está ali no topo da perseguição religiosa aonde muitos cristãos não conseguem servir a Cristo com liberdade naquele país e muitas das vezes eles são obrigados a fazerem seus cultos domésticos seus cultos domésticos e a servirem a Jesus aos escondidos em cavernas em lugares escondidos para que o próprio governante não possa ver e eles não possam ser perseguidos amém meus queridos irmãos então nós devemos adorar a Deus aqui nesta hora neste momento porque nós nascemos num país abençoado que até o momento nós temos a liberdade de adorá-lo a liberdade de cultuar a Deus e cultuar a Jesus Cristo no nosso país mas pode chegar o momento que esta perseguição pode se tornar mais ferrênia mais ferrênia também aqui no nosso país oremos pelos irmãos que estão fora e oremos também pelos nossos irmãos que aqui estão se dedicando na obra se dedicando no reino para que vidas possam ser libertas e vidas possam ser transformadas ainda mais pelo poder do evangelho terceiro subtópico quando um sistema se revolta contra a igreja como era a perseguição contra os primeiros discípulos Saul de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta ele prendia os primeiros cristãos mandava açoitá-los e não e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças conforme atos 9 e 21 sobre a maneira perseguia a igreja de Deus e a devastava ele perseguia de uma forma tão dura que alguns irmãos fugiam do apóstolo fugiam de Saulo porque ele era conhecedor a sua fama como um verdadeiro perseguidor naquele tempo Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica livrando os judeus dos éreges éreges exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos expusai-vos hão das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus conforme João 16 2 próprio Jesus falou sobre isso e o apóstolo Paulo achava que estava fazendo a coisa certa fazendo a vontade de Deus ele achava que estava agradando a Deus fazendo tudo isso essa perseguição matando gente inocente olha só que ponto chega a que ponto chega a mente do ser humano e o coração do ser humano quando ele não é guiado pela palavra de Deus João 8 32 vai dizer conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e se o ser humano não conhecer as verdades bíblicas a vontade de Deus que é boa perfeita e agradável ele pode se tornar um homem mal sem que ele mesmo perceba que ele está sendo mal diante dos olhos do Senhor portanto que o Senhor Jesus nos ilumine através do seu Santo Espírito para que nós possamos então a cada dia nos debruçar sobre a palavra de Deus e aprender ainda mais aquilo que ele quer para as nossas vidas sobre o tópico 2 perseguição tortura e método parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós conversão além de cartigá-los fisicamente ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem conforme Atos 26 10 11 torturando perseguindo fazendo coisas fazendo eles sentirem dores aos extremos para que eles pudessem então blasfemar contra o nome de Jesus Cristo aquele nome que eles acreditavam fazendo as pessoas terem opressão até psicologicamente para que eles possam negar o nome de Jesus negar o nome de Jesus mesmo diante desses momentos difíceis em suas vidas entretanto apesar da violência empregada com açoites e prisões torturas psicológicas apedrejamento e morte muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus Cristo hoje incrível que pareça também acontece a mesma coisa fora do Brasil muitos ainda estão morrendo sendo perseguidos o canal portas abertas se você não conhece meus queridos professores alunos é bom você conhecer pesquisar no youtube o canal portas abertas a instituição portas abertas ele ajuda é uma instituição que ajuda os cristãos perseguidos no mundo e lá tem uma lista tem um ranking de países aonde é mais difícil ser cristão aonde os cristãos que ali vivem não conseguem professar professar sua fé de maneira mais livre são perseguidos são torturados são mortos por amor ao evangelho de Jesus Cristo e este evangelho continua salvando e mesmo diante da ameaça de morte nós não devemos negá-lo em nenhum momento porque se nós negar Jesus nós perdemos a nossa salvação foi Jesus mesmo que disse ele falou sobre isso ele diz aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu porém aquele que me negar também eu negarei então nós não podemos negar de jeito nenhum mesmo diante da iminência da nossa própria morte nós não podemos negar a Jesus Cristo terceiro subtópico perseguição aos pentecostais quando iniciou o movimento pentecostal na América e veio para o Brasil também houve alguns momentos de perseguição no início do movimento pentecostal no Brasil nossos pioneiros sofreram toda sorte e perseguição e violência muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava Gunnar Wingre e Daniel Berg quando eles chegam aqui no Brasil desembarca aqui em Belém do Pará eu sou aqui do Pará e eu tenho satisfação de falar isso quando eles desembarcam aqui eles em primeiro momento eles encontram resistência para a sua doutrina haja visto os irmãos os irmãos devem conhecer a história Daniel Berg e Gunnar Wingre em primeiro momento eles vão para a igreja batista e como eles já trazem da América este mover espiritual o batismo com o Espírito Santo a igreja batista não aceita este mover não aceita esta doutrina dentro das suas igrejas e então eles são expulsos ele é expulso da igreja batista por causa deste movimento mas com isto muitos também que estavam ali dentro da igreja batista vão com eles e posteriormente são também batizados com o Espírito Santo e o Espírito Santo começa a fazer um grande avivamento aqui no Brasil mediante o movimento pentecostal haja vista se não me falha a memória hoje o movimento pentecostal já está com aproximadamente 12 ou 13 milhões de pessoas aqui no Brasil que acreditam no poder do Espírito Santo no poder transformador no poder que faz com que você receba os dons espirituais e que seja um instrumento usado poderosamente aqui para alcançar outras vidas e com isto nós vemos que nos primeiros dias dos primeiros missionários eles passam por esta opressão e eles fundam então a Assembleia de Deus aqui no Brasil e este ministério teve os seus frutos está tendo frutos até nos dias atuais conclusão vai dizer se a igreja fosse a mera organização humana já teria acabado mas é uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para repatá-la o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam não prevalecerão contra a sua igreja e nós estamos aqui firmes e fortes continuando a pregar e anunciar o evangelho de Jesus a todos aqueles que crê nele como seu salvador tá bom meus queridos irmãos se você gostou desta videoaula deixe seus comentários aqui curta os nossos vídeos compartilhe com seus amigos perdão pelas palavras que nós não conseguimos falar por completo até mesmo por causa do meu vocabulário não estou muito bom na garganta esses dois dias mas eu peço perdão para os irmãos tá bom se você gostou desta videoaula deixe seu comentário escreva aqui também aqui embaixo irmão Márcio eu fiquei até aqui glória a Deus pela sua vida obrigado por todos aqueles que estão aqui conosco e fiquem todos na paz e até a próxima se Jesus nos permitir e aí Obrigado.